Os Stones gravaram Love and Vein, que é do Robert Johnson. E os Stones no disco original não dão crédito, vocês dão tradução e arranjam Mick Jagger e Keith Richards. Quer dizer, é uma coisa até ridícula, entendeu? Mas os caras faziam isso. E quando o pessoal fala que o Rock bebeu ou comeu no prato dos negros americanos, na verdade comeram e beberam mesmo, entendeu? E quando o pessoal fala, E quando o pessoal fala,